O basquete do São Paulo foi superado pelo Franca no Morumbis por 56 a 69 em jogo válido pelo Paulistão. Os destaques da partida foram o Benete com 13 pontos, 4 rebotes e 4 assistências e Fischer com 10 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. Agora o basquete do São Paulo volta às quadras nesse domingo para encarar o Corinthians às 11 horas no ginásio Valmir Marques em São Paulo. O São Paulo ganhou do Nacional do Uruguai na última quinta-feira no Morumbis e garantiu classificação para as quartas de final da Libertadores. A vaga na próxima fase, além de deixar o time mais perto do tão sonhado título, ainda rende uma boa quantia aos cofres são paulinos. Classificado, o São Paulo embolsa mais 1,7 milhões de dólares, cerca de 8,5 milhões com a vaga nas quartas. Todos que chegaram a essa fase do torneio já asseguraram no total 33 milhões, sem contar os bônus que os times recebem a cada vitória na fase de grupos. No caso do São Paulo, foram 4 vitórias na primeira fase. O bônus pago pela Comebol aos clubes é de 330 mil dólares, 1,6 milhão por vitória. Ou seja, o São Paulo arrecadou 6,4 milhões mais os 33 milhões pela campanha no torneio. No total, portanto, o São Paulo já ganhou 39,6 milhões. Agora, nas quartas de final, o adversário de São Paulo será o Botafogo. A premiação pela classificação à semifinal é de 12,8 milhões. Já o grande campeão levará para casa, além da taça, mais 115,7 milhões. O técnico Zubildi acomodou, neste sábado, o último treino de São Paulo antes do duelo contra a vitória, neste domingo, no Morumbis, pela 24ª rodada do Brasileirão. Disputando mata-matas nos meios de semana, é provável que o argentino volte a poupar titulares neste final de semana. Na próxima quarta, o São Paulo encara o Atlético Mineiro em casa pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na última quinta, o São Paulo passou pelo Nacional do Uruguai nas oitavas de final da Copa Libertadores. Neste sábado, o elenco foi dividido em dois grupos. Um deles fez trabalhos táticos para Zubildi testar opções para o jogo deste domingo e a outra parte do grupo fez uma atividade técnica em campo reduzido. Um possível São Paulo para o duelo contra a vitória conta com Com 38 pontos, o São Paulo é o 6º colocado, 3 pontos atrás do Flamengo, o 4º colocado e a 8 do Botafogo que lidera o Brasileirão. O lateral-direito Rafinha de São Paulo não escondeu a satisfação de ver times brasileiros incluindo grandes rivais vencendo e chegando longe em competições internacionais como Libertadores e Sul-Americana. O veterano falou sobre o motivo de celebrar até vitórias adversárias. A gente fica feliz, isso fortalece o nosso futebol. A gente está vendo tantas conquistas de Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Fortaleza que chegou à final da Sul-Americana no ano passado. A gente torce, a gente tem que ser realista e isso valoriza todo mundo que está aqui. Afirmou o jogador. Rafinha acredita que quando um time brasileiro conquista uma competição como e-bol todo o cenário nacional se valoriza, o que é motivo suficiente para não torcer contra os adversários. Essas conquistas que a gente tem no Brasil valorizam a todos nós. Então a gente fica feliz que os times brasileiros estão se destacando nas competições internacionais. Claro que tem os argentinos, os uruguaios, os colombianos. Todos os países da América do Sul têm times fortes, mas a gente torce para que o Brasil tenha esse domínio nas competições da Comebol. Disse Rafinha.